É, e veja só, na tarde desta segunda-feira, duas funcionárias de uma lotérica, ambas de 36 anos, foram enganadas por um golpista e provocaram um prejuízo de mais de 110 mil reais para o estabelecimento comercial. Segundo informações em depoimento, as duas disseram que é costumeiro, através de um celular específico do WhatsApp, uma conversa com o patrão, por onde as orientações são passadas. Desta vez, um hacker invadiu o aparelho e acabou passando uma orientação falsa. O hacker informava, dizendo que era o patrão, que elas deveriam receber um amigo, e esse amigo, que era dono de uma rede de postos de combustíveis, já tinha depositado um valor na conta da lotérica para que elas fizessem transações para ele. Esse amigo entrou em contato, através do mesmo aparelho, passando o número de contas bancárias, em torno de 12, e que deveriam ser feitos depósitos de 5 em 5 em cada uma dessas contas. Foram mais de 56 transações bancárias, chegando aí a este valor de mais de 110 mil reais. As duas, após narrarem essa situação toda na delegacia, foram informadas sobre o período, justamente para mover a ação contra o possível golpista. A Polícia Civil promete investigar este caso. Marcelo, lamentável, mas infelizmente parece que não tem jeito, não, rapaz? Quer dizer, eles estão cada vez mais profissionais e complica a vida das vítimas, né? Quer dizer, as vítimas acabam aí sofrendo as consequências. É lamentável, hein? Bandido é bandido, viu? Está em todo lugar. Tem o bandido de colarinho branco, tem o bandido esfalapado, tem o bandido chique, é uma coisa de louco, né? É bandido, esse país aqui está forrado de bandido, coisa de louco, não? Acho que não é só o Brasil, não, viu? É bandido para tudo quanto é lado. Aí, vocês estão dizendo que Jesus está voltando, está voltando nada, rapaz. Porque enquanto a gente não aprender as suas primeiras lições, as suas primeiras lições, tá bom? Então, a gente não vai tê-lo de volta nunca, não vai encontrar ele só depois que a gente morrer, e acho que depois de muito tempo ainda, viu? Porque nós somos todos uns pecadores. É isso aí.